Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Central liberou PIX. O que é PIX, Leandro? Vai acabar com TED? Com DOC? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, através de uma nota emitida pelo Banco Central, as redes sociais postaram a todo vapor a nota referente ao PIX. Eu quero ler com vocês um pequeno trecho sobre esta nota enviada pelo Banco Central pelas redes sociais. Vamos a ela então. Banco Central lança meio de pagamentos que faz transferências em dois segundos. Chamada de PIX, ferramenta poderá ser utilizada via celular ou mesmo computador. O Banco Central lançou nesta quinta-feira um novo meio de pagamentos, instantâneo, chamado de PIX, que vai permitir que transferências de dinheiro entre contas correntes sejam feitas em até 10 segundos e, na média, em 2 segundos. Pelo novo sistema, também será possível pagar contas de luz, água, cartão de crédito ou realizar pagamentos de contas de supermercados, restaurante ou de uma viagem de táxi, por exemplo. A novidade começa a funcionar a partir do dia 20 de novembro deste ano e aparecerá como opção de pagamento nos aplicativos de grandes bancos, credenciadoras de cartões, fintechs, que aderirem ao sistema. Instituições com mais de 500 mil clientes serão obrigadas a aderir ao PIX, segundo circular do Banco Central. É um dos projetos mais importantes do Banco Central este ano e uma necessidade das pessoas. É um sistema de pagamento instantâneo, rápido e seguro. É um embrião da transformação na intermediação financeira do país. Disse o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participou do lançamento do PIX via teleconferência. Hoje, para fazer uma transferência eletrônica disponível TED ou documento de ordem de crédito DOC, entre contas corrente ou poupança, há restrições de horário e valor. Por exemplo, não é possível fazer essas operações durante a madrugada. No caso do TED, o dinheiro transferido leva mais de duas horas para cair na conta. Por meio do PIX, além do dinheiro cair em até 10 segundos, na conta será possível fazer esse tipo de transação 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias do ano. Também poderá ser utilizado o sistema de reconhecimento facial digital para identificar quem está pagando. O recebedor tem a informação do pagamento também de forma instantânea. Pode conferir em sua própria conta corrente ou receber uma mensagem alertando que o pagamento foi feito. Bem, gente, vocês viram aí a nota do Banco Central? É legal, é interessantíssimo o PIX entrando agora no mês de novembro deste ano. Vai ser mais uma opção para a gente poder escolher entre TED, DOC ou PIX. Porém, eles poderão cobrar também pelo PIX. As instituições financeiras poderão cobrar por essa ferramenta, o PIX, que é a transferência instantânea, tá? Leva de 2 até 10 segundos, tá certo? Então, quando lançarem o PIX, será mais uma opção para o brasileiro aí escolher. No entanto, terá regras. Vocês viram que as instituições para ter o PIX terá que ter mais de 500 mil clientes cadastrados. Ou seja, grandes fintechs como, por exemplo, o Banco Inter, o Nubank, o PagBank, todos os grandes bancos poderão ter o PIX então instalado. Agora, aquelas fintechs que têm menos de 500 mil clientes, aí não é necessário trabalhar com o PIX, tá? As que têm mais de 500 mil clientes é obrigatório ter o PIX, tá certo? Tá aí para vocês uma nota importantíssima do Banco Central aqui no canal. Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.